E fala aí pessoal, eu sou Wesley, e tamo aqui nesse jogo aqui que já mostrei no canal aí, e hoje eu vim ensinar pra vocês que jogam no Playstation 4, assim como eu, ensinando pra vocês como arremessar longe, muitas pessoas que chegam no jogo ficam perguntando ali no chat onde arremessa, tá ligado, como arremessa longe, eu vou estar ensinando pra vocês aí, vocês começaram a jogar agora, Já tá arremessando longe, você vai chegar aqui, na frente do lago, vem aqui desse lado, vocês vão começar com uma vara assim de boia também, você vai chegar perto do lago, aí geralmente você vai pegar pra arremessar, ele vai fazer só isso, e vai arremessar bem perto, só que o segredo tá aqui, eu vou recolher aqui a linha, Aí eu vou apertar R3, ó, ele vai soltar, e aí você vai arremessar mais longe, R3 segura, de novo, aperta R3, ele vai soltar, ó, viu que ele soltou, ele foi lá na frente Aí pra mirar você vai apertar o L2, vai colocar uma mirinha, ó, aí você vai apertar o R2, pra chegar ali no branco ali, arremessar longe, ó, ele vai arremessar bem longe, foi aí uns 20 metros, vai até bem dentro da vara também, quanto maior a vara, mais ele vai arremessar longe, entendeu? Quanto maior for o peso da isca, mas ele vai arremessar longe, ou tem esse jeito aqui também, você aperta só o R2, vai carregar lá, ó, aí você solta E é isso pessoal, esse foi o vídeo, só pra ensinar pra vocês como tá arremessando longe aqui no Procession 4, muita gente que começa assim, não sabe, aí fica perguntando É você que tem um amigo que joga também aí, mostra esse vídeo aqui pra ele, compartilha em geral, deixa o like se gostou do vídeo, e é isso, e falou! E aí